Eu tenho mentida com os contentores, adeus ao meu saco de escândalo. Ei, vai-me ver. Mas lá, vai-te embora. Não vai fazer gesto de toda jeito. Mais alto, mais alto. Mais alto, mais alto. É uma escolha que se faz. O passado foi lá nação. Eu não gostaria lá, era assim. Olha aquela miúda. Anda, anda. Estúpida, estúpida, anda. Estou enervada. Por quê? Porque chamaram-se para ele e ele. Estou enervada. Olha a miúda tem umas sapatias que ficam. Olha, olha, olha. Não tinha visto. Nunca tinha visto. Ah, na lousana estava vendo que não havia isso. Que louco. Estás nervosa, mãe. Olha, olha, eu vou me embora. Eu vou me embora. Eu vou me embora. Eu vou me embora.